Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda, super útil e vendável. Aqui, eu vou começar te passando as medidas da parte principal da peça que nós iremos fazer. Pra começar, já me fala aí de qual cidade você está me assistindo pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, de onde você me assiste? Aqui, eu estou utilizando nylon 600 e vou utilizar tricoline no tecido de fogo. Mas, se você não tiver o nylon 600, você pode utilizar outro material aí na sua casa também. Por exemplo, pode pegar o tricoline e estruturar com a manta resinada ou mesmo com o nylon acoplado. Pode utilizar a sarja, o jeans, o material que você tiver. Todos esses materiais que eu estou utilizando aqui, eu tenho à venda na lojinha aqui do canal. Aqui, começando pelo bolso frontal, eu cortei uma tira com a medida de 17 por 40. Então, esse daqui não precisa estruturar, caso você vai fazer no tricoline. Então, nós vamos utilizar ele dobrado. E para acabamento dele, eu cortei a medida de 8 de altura por 17 de largura. Para o corpo da nossa peça, eu cortei duas vezes a medida de 40 de altura por 45 de largura. Para o fundo, eu cortei uma vez a medida de 30 de altura por 45 de largura. Se você for utilizar o tricoline, você vai estruturar só essas três peças. Aqui, nós vamos precisar de cerca de 75 centímetros de zíper e dois cortes de alça com 1,40 metro cada um. Aqui, eu estou utilizando a alça CA. Vou utilizar o zíper número 5, o zíper mais grosso. E aqui, para começar, eu vou fazer a montagem desse bolso. Vou colocar ele aqui, dessa forma. Aqui, eu vou começar pelo bolso. Vou pegar essa tira. Vou dobrar frente com frente. Dessa forma. Vinco, né? Aperto aqui meu tecido. Aqui, no caso, estou trabalhando com nylon 600. Vou pegar o zíper e vou posicionar ele desse jeito aqui, olha. Vou encontrar ele aqui em cima na minha peça. Eu já trouxe algumas peças aqui no canal feitas com essa técnica. Ele vai vir encostado aqui em cima. Aqui, eu estou utilizando a agulha 14 para fazer essa peça. A máquina que eu estou utilizando aqui é uma 1522PG da Janome. Essa máquina, ela é extremamente forte. É uma máquina doméstica muito resistente. Então, quem estiver precisando de adquirir a máquina doméstica, eu indico essa daqui. E tem cupom de desconto aqui do canal, lá no site da Janome também. Eu vou virar ele aqui para baixo. Olha lá como que ficou costurado aqui dessa forma. E aqui eu viro, encontrando assim, para fazer a costura, rebatendo aqui e já fechando toda essa parte. Aqui eu já costuro fechando essa parte aqui, as laterais. Aqui vamos montar o cursor, montar o nosso zíper. Aqui eu vou pregar a parte de cima. Eu só vou dobrar ele dessa forma. E prender ele aqui dessa forma também. Aqui eu não estou trocando a nossa... Eu não estou trocando o calcador. Estou utilizando o mesmo calcador, porém eu estou deslocando a posição da agulha. Eu abro um pouquinho para aí, para não alterar a margem de costura. Estou costurado. Aqui eu vou colocar ele para cima. Aqui ficou pronto. Agora eu vou marcar o meio aqui do meu bolso. Dobro. Marco o meio dele. Aqui eu peguei meu corpo, né? Da nossa peça. O lado principal dele, o lado que nós vamos utilizar aqui, que eu vou fazer a marcação, é nesse que tem 45 centímetros. Então, eu vou dobrar. Ele aqui na parte de baixo. Vou fazer uma marcação. Porque é daqui que nós vamos pregar esse bolso. Vou posicionar aqui meio com meio. Vou colocar um alfinete bem na beiradinha. E vou levar lá na máquina e passar uma costura aqui em volta. Sempre que eu vou fazer uma curva aqui, eu paro com a agulha abaixada. Até lá embaixo da nossa peça. Agulha para baixo, para fazer a curva. Aqui eu estou colocando só o bolso. Mas se você quiser, você pode colocar um bolso de cada lado. Na parte da frente ou na parte de trás. E agora nós vamos posicionar a nossa alça. A alça vai vir cobrindo aqui o nosso bolso. Você vai posicionar ela no meio. E vai terminar ela aqui, faltando 5 centímetros para chegar na borda. Aqui na parte de cima. Então, você só vai costurar ela até aqui. 5 centímetros. Vai pegar, segurar dessa forma para ela não torcer, né? E vai fazer a mesma coisa de cá. Começa alfinetando ela de baixo para cima. Aqui estamos utilizando 1,40 de alça. Ah, eu esqueci de falar. Eu cortei o excesso de zíper também. Se você quiser, você pode fazer a alça de tecido também. Aqui eu marco 5 centímetros para terminar a minha alça. Aqui ela ficou com 12 centímetros da lateral. Então, eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Dá um retrocesso. E vem costurando. Aí vai vir até essa marca do alfinete. Que eu já venho girando aqui no volante da máquina com a mão. Paro sempre com a agulha embaixo, como eu falei com vocês. Aqui eu dou um retrocesso para ficar mais firme essa costura nessa parte. E giro para voltar. Esse processo aqui eu vou fazer de todas as partes das alças. Agora, que nós já estamos com as nossas alças prontas. Eu vou colocar frente com frente. Aqui com a minha parte do fundo. E você já deixou seu comentário me dizendo de onde você está me assistindo. Se ainda não deixou seu comentário, deixa seu comentário. E aproveite e já deixa aquela curtida para eu saber se você está gostando das alças. Aqui eu também coloquei minha etiqueta. Centralizei, coloquei bem no centro. E costurei a minha etiqueta. Aqui eu vou costurar dos dois lados com a margem de costura de um centímetro. E para vocês. Aqui eu vou fazer um dia. Aqui eu vou ficar. Aqui eu vou. Aqui eu vou começar. Aqui eu vou. Aí eu vou ficar. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Eu vou aproveitar e rebater essa costura, passar um pês-ponto aqui, jogando a costura pra baixo. Aqui a nossa bolsa já está com as alças prontas, agora nós vamos fazer uma caixinha de leite nela pra dar profundidade na nossa peça. Aqui eu alinho, aí lembrando que nós vamos cortar um tecido de forro também na mesma medida. Então, você pega e forra ela sobre o tecido de forro pra cortar outra igualzinha. Eu coloquei só o clipe. Vou fazer uma caixinha de leite de sete por sete. Porém, lembrando que como nós precisamos deixar um centímetro de margem de costura nas laterais, então, aqui eu vou entrar oito centímetros e sete de altura, né? Então, aqui, olha. Então, aqui serão oito e aqui serão sete. Oito, deixa eu aproximar bastante. Pra quem tem dúvida de como utilizar a régua de caixinha de leite nessa hora, aqui, olha. Nós vamos contar sete centímetros de altura, vai vir até aqui, e oito centímetros na largura. Mas aí, pra facilitar, a gente utiliza essa régua. Aqui você vê que ela tem as marcações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós vamos utilizar sete. Nessa parte aqui, a gente vai vir nesse tracejado. Nessa linha lisa, que é do sete. E aqui, ao invés de eu vir nessa linha reta do sete, eu vou vir nessa daqui do oito. Porque eu preciso deixar um centímetro para o meu acabamento. E aqui, oito. Nessa linha reta. Aí, eu venho e risco dessa forma. Aqui, ó, sete. Peguei nessa linha contínua, aqui na margem. E aqui, na outra linha. Não estou utilizando essa mesma linha aqui. Porque dessa, até essa, tem um centímetro. Que é justamente onde nós vamos costurar fechando a nossa peça. E aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar oito por sete. Aqui, ó, oito na linha do oito. Aqui na linha do oito. Ou sete. Venho aqui na linha do sete. E aqui na linha do oito. Aqui, eu já cortei o tecido de forro também. Cortei no tricoline. Fiz também a nossa caixinha de leite. Se você quiser, você já pode ir direto pra confecção da parte final da nossa peça. Que é a colocação do zíper e o fechamento. Agora, se você quiser colocar o bolso nessa peça, me acompanhe. Aqui tem quarenta e cinco por trinta. Eu vou colocar um zíper nesse bolso. Então, como que eu vou fazer? Naquela mesma técnica. Dobrando. Aqui, dessa forma. E coloco, ó. Vem, vinca o tecido pra ficar bem certinho. Vou fazer isso aqui, ó. Já vai ficar bem marcado. O tricoline marca com facilidade, né? E aqui, ó. Nessa marcação, você posiciona aqui o seu zíper. Agora, é só dobrar. Levar lá na máquina e passar o no costura. Aqui, fechando essa peça. Costurado. Aqui, eu vou despontar, rebater essa costura. Aqui, eu vou posicionar o meu bolso. Vou centralizar. Vou descer aqui treze centímetros. Dobro com um centímetro dele pra passar a costura já fechando. E aí andere formas. E aí Então, deixa eu irigerando. E aí Então, deixa eu ir embora. Agora, nós vamos fregar o nosso bolso. Ai, Rosa, eu tô com medo, será que vai costurar aqui em cima do zíper dobrado? Costura, essa máquina costura. E agora, chegou a hora de nós colocarmos o nosso zíper. Se você quiser, você pode fazer essa bolsa sem zíper também. Aqui eu vou dar uma margem de dois centímetros. Deste lado. E deste lado também. Do mesmo lado. Por quê? Porque o nosso zíper, ele vai terminar aqui. E a mesma coisa aqui na outra lateral. Vou marcar dois centímetros também. Dois centímetros aqui e dois centímetros aqui. Pega aí as dicas de costura que você pode aplicar em outras bolsas também. Essa técnica. Aqui, vou destacar o nosso zíper. Vou colocar ele frente pra baixo. Porque ele vai terminar aqui. Então, aqui, eu prego ele dobrado dessa forma. Saindo aqui. E aqui no final dele, eu saio pra dentro. Ele só vai vir até aqui. Eu vou até destacar. E do outro lado, a mesma coisa. Eu coloco ele aqui, dessa forma. E dou uma dobra. Me deixo passando um pouquinho pra fora. E dou uma dobrinha. Eu gosto de pregar separado do tecido de forro. Aí, quando eu chegar aqui, nessa marcação, eu vim com ele pra dentro do meu tecido, aqui no final. Eu vou sair com ele dessa forma. Vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado, pra então pregar o tecido. Frente com frente. Que eu gosto de costurar por esse lado, pra acompanhar essa linha onde eu já costurei o meu zíper. Se eu vou gravar um vídeo, eu tô gravando um vídeo. Mas não te gravar. Hum, de que? Usar o celular. O que? Pra me aparecer, pra me passar pros seus seguidores de novo. Ah, sim. Você quer aparecer pra eles te verem? Eu vou mandar essas duas árvores aqui. Olha essas duas árvores. Lindas elas. Que árvore que são? Que tipo de árvore que são? Isso é um pássaro tesouro. Pássaro o quê? Tem árvore tesouro? Esse é um gavião tesouro. Ah, então pode ser um gavião tesouro. O gavião tesouro. O rabo dele é assim, o rabo dele, olha. É? O cocô dele, o bobo, o rabo dele fica assim, olha. Assim, olha. Ele, o cocô dele tá bom, o rabo dele fica assim, vai fazer uma batedoura cortando assim, olha. Que legal. Não sabia. Agora vamos rebater essa coisa aqui. Esse daqui pode ser, esse daqui sabe qual que é esse? Não, qual? Eu vou falar lá. Pode falar. É pomba tesouro. Pomba? Pomba tesouro. Tem pomba tesouro também? Tá. Desmentirinho. Ah, desmentirinho? É o pomba tesouro. Ah, então tá. Olha, porque é um gavião com lugar. O gavião. O gavião tesouro é só mais forte do pomba tesouro. É. O gavião tesouro. O bico do gavião tesouro parece uma tesoura, olha. O gavião tesouro é o outro. Olha. Que legal. Ele pega as presas dele no rabo que ele segue. É o pomba que fica. E vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Oi, filho. O que você vai ver? Um gavião tesoura, vai. Ah, você está vendo um gavião tesoura. Eu sei que você vai ver o pico dele que é longo, vai. O pico do gavião tesouro que é longo. Eu não estou vendo para você que você vai ver que o pico dele é longo. Que pico longo desse gavião tesoura? Você vai ver o canto dele. Esse é o canto dele? O que você vai ver? Ele cantando na árvore e ele cantando abrindo o bico. Estou vendo ele na árvore cantando abrindo o bico. Agora eu vejo ele comendo o andorinha. O andorinha. O seu andorinha come o andorinha de baixo com o andorinha. Não vai te comer o andorinha? Olha o que ele comeu o andorinha. Tá, gente, o andorinha. O filhote. Comeu tudo. Mas só que ele aqui não comeu. Ele vomitou. Ele vomitou, ele tentou comer, mas o bico dele não é forte. Não? Só uma agitada e calma. É forte. Cuidado, senão você espera. Não, eu vou ficar. Agora que eu vou dar um abraço. Obrigada. Essa aqui vem. Essa aqui, olha. Vamos botar uma água aqui. Não, aqui. Não dá, pois é velho. Você vai ver que o bico do cavião que ele é afiado, pai. Você vai ver que o bico dele é afiado, pai. Que bico afiado? Aqui eu vou remater a costura deste lado também. Aqui eu vou ver. Aqui nós já pregamos o zíper. Agora eu vou virar ela pelo avesso. Dessa forma. Deixa o seu zíper lá pra dentro, pra não costurar ele junto, né? Alinha bem. Todos esses materiais tem a venda aqui na loja, na lojinha do canal. Esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela é de contato da lojinha. O site já está quase pronto. Temos a venda o nylon 600. Tem ele na cor vermelho, preto, rosa e azul marinho. Tem os clips, mini clip. Tem alça, tem zíper, cursores e várias coisas legais. Então, manda mensagem aí neste WhatsApp, solicita o catálogo. Já manda o seu CEP pra fazer o cálculo do frete. Eu terei o maior prazer em te atender. Eu vou fechar uma lateral toda e na outra eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar a nossa peça. Aqui vamos costurar, fechando a lateral. O ideal é que eu utilizar o calcador de teflon pra costurar pelo avesso. Mas ele consegue costurar também com o calcador de metal. Aqui eu vou dar um retrocesso. Vou deixar uma abertura, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça. E continuar fechando. Vou repetir o mesmo processo do outro lado, porém do outro lado. Agora eu não vou deixar a abertura. Eu já vou abrir minha caixinha de leite. Depois disso que eu vou... Então, assim o que eu acho que estamos fazendo. Aqui eu vou fazer. Aqui eu sei que... Aí eu vou deixar a abertura. Então, vou deixar a abertura. Aí eu vou deixar uma abertura. Aqui essa bolsa ficou com bastante profundidade. Caso você queira ela com menos profundidade, basta fazer a caixinha de leite menor. Aqui, ó. E aqui agora, do outro lado. Aqui pra não ficar o forro solto na bolsa, eu vou prender esse forro aqui na caixinha de leite. Então, eu só junto as duas caixinhas de leite já feitas e costudo elas juntinhas dessa forma. Do outro lado a mesma coisa. Você aperta a sua bolsa pra juntar a caixinha de leite com a caixinha de leite. Ela vai ficar toda apertada assim mesmo, mas depois, na hora que desvira, ela fica certinha. E agora vamos desvirar aqui por essa abertura que a gente deixou. Primeiro, eu vou desvirar para o lado do forro, porque a gente tem que fechar essa abertura. Depois, eu desviro pro lado do meu tecido principal. Como nós prendemos o tecido de forro aqui na bolsa, ele fica todo preso, sabe? Não fica aquele forro solto. Vou levar lá na máquina e passar uma costura fechando essa abertura. Aqui eu já costurei, fiz o fechamento. Agora nós vamos desvirar para o lado do tecido principal. Essa bolsa, se você quiser, você pode fazê-la térmica também. Basta colocar a manta térmica aqui no forro, entre o forro e o tecido principal, né? Colocar ele aqui junto com o tecido principal. E de fechamento, o preferível aqui é você utilizar o bagulho. Agora vamos montar o nosso zíper. E os meus dois. Eu gosto de diminuir um pouquinho na cremalheira, para ficar mais fácil. Aqui eu vou acertar. E colocar o acabamento nessa parte. Eu vou utilizar do próprio nylon 600. Aqui eu vou fazer dessa forma. Eu vou dobrar uma parte. E vou costurar fechando aqui dessa forma. Corto os cantinhos para não ficar muito grosso na hora que desvirar. Eu vou botar os cantinhos. Esse daqui é o nosso terminal do zíper. Eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. O brilhante é ótimo. Pois, viu? É ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. E este foi o resultado do nosso passo a passo. Uma linda tote bag. Uma linda bolsa com um espaço excelente. Veja só. Vou te mostrar todos os detalhes dessa nossa bolsa linda. Ela ficou uma bolsa grande, tá? Bem espaçosa. Vamos medir aqui. Ela ficou com 44 de altura. 44 de altura. 43 de largura. E 16 de profundidade. Uma bolsa excelente até para uma viagem. Aqui ela possui esse bolso externo. Aqui você pode colocar um celular, documentos. Pode colocar bastante coisa. E aqui dentro, veja só como que é colocado. Um espaço interno excelente. Dá até para fazer uma pequena viagem. Um bolso com zíper. Para você guardar algumas coisas aqui dentro. O zíper aqui pode deixar ele saindo para fora. Ou se você quiser, se você preferir, pode colocar. É só pegar ele aberto e colocar ele aqui para dentro. E na hora que você fechar, fica dessa forma. Nem fica parecendo com o final do zíper. Um tamanho muito bom. Veja só. Aqui eu pendurei ela na parede. Para você ver melhor os detalhes dessa bolsa. Veja só que linda que ela ficou. Aqui a profundidade. Você pode fazer ela em qualquer tamanho. Aqui eu queria uma bolsa maior, né? Uma bolsa que coubesse bastante coisa. Então, eu coloquei ela nesse comprimento. Nessa altura. Agora, se você quiser manter a parte do fundo aqui neste tamanho. E quiser ela menor, é só você diminuir na altura. Na parte aqui onde eu coloquei em vermelho. E você pode diminuir ela para colocar no tamanho que você quiser. A alça aqui na parte de cima ficou com aproximadamente 60 centímetros. Então, ficou um tamanho de alça bem confortável. E aqui, abrindo. Vou tirar uma alça para abrir. Para você ver que os detalhes... Veja só. Que linda que ficou. Que bolsa mais espaçosa. Uma bolsa bem legal. E aqui, vou aproveitar e tirar o zíper aqui. Bem legal também. O que você achou da nossa aula de hoje? Gostou? Comenta aqui para mim. Quer mais bolsas? Se você gosta de aprender a fazer modelos de bolsas diferentes. Comenta aqui. Quero mais bolsas. Que eu vou trazer mais bolsas para vocês. Vou virar. Agora, vou deixar o Gui falar um pouquinho. Porque ele também quer participar da aula de hoje. Oi, meninas. Eu sou o Gui. Se inscreva no meu canal. O que você achou da bolsa da mamãe aqui? Eu gostei muito. Você gostou? Amei. Não, pergunta para as meninas. Fala se vocês gostaram. Vocês gostaram? Eu amei. Agora vai ser toda minha. Tchau, meninas. Um beijo.